Salve, salve meus engenheiros e arquitetos que estão acompanhando esse canal. Bom, você que está em busca de um conhecimento para concursos na lei 8666, continue com a gente aí nesse vídeo que hoje você vai aprender um pouco sobre os valores limites das modalidades de licitação. Bom, a gente já tratou num vídeo anterior sobre os tipos e as modalidades de licitação, agora a gente vai falar um pouco sobre os valores limites, porque cada modalidade, ela tem um valor que é respectivo a ela, que acima daquilo ali já é obrigatoriamente usar outra modalidade de licitação. Bom, primeiramente a gente tem que saber o seguinte, existem licitações para obras de engenharia e licitações para compras e serviços. Então, primeiramente ali você tem o que? Um valor específico para carta convite. Bom, a carta convite, ela é a modalidade, a menor modalidade entre elas, referente a valores, no caso. Então, o valor mais baixo que você pode encontrar para obras de engenharia é R$ 330 mil e para compras e serviços R$ 176 mil. Bom, isso não quer dizer que você não pode fazer uma concorrência ou uma tomada de preços para esses valores, você também pode fazer, mas por fins burocráticos, é melhor você implementar com a carta convite, licitar com a carta convite. Bom, posteriormente você tem o que? A tomada de preços. Tomada de preços é um valor um pouco acima, então até R$ 3,3 milhões, ou seja, R$ 3,3 milhões, R$ 300 mil, para obras de engenharia você pode estar fazendo uma tomada de preços. Para compras e serviços esse valor vai para R$ 1,43 milhões. Bom, também a mesma coisa no quesito anterior, você pode fazer também uma concorrência, mas olha só, preste atenção, aqui você já não pode fazer uma carta convite, porque o valor ultrapassou. A carta convite você só pode fazer até esse tramo aqui. A partir daquilo ali, você já não pode fazer, você tem que obrigatoriamente fazer uma tomada de preços. Acima desses valores, já entra a questão da concorrência. A concorrência é para obras de engenharia e compras e serviços também, mas com os valores bem elevados, vamos dizer dessa maneira. Então, acima de R$ 3,3 milhões para obras de engenharia, você faz por concorrência e acima de R$ 1,43 milhões, você faz por concorrência para compras e serviços. Aí outra coisa bem interessante que eles cobram muito na questão de concursos, é o seguinte, é a questão de diferença de grande vulto e imenso vulto. Grande vulto, você pega o quê? Ele tem que ser um valor maior que 25 vezes o valor de R$ 3,3 milhões que está aqui na tomada de preços. Ou seja, multiplicando isso, R$ 25 vezes R$ 3,3 dá R$ 82,5 milhões. Ou seja, uma obra de grande vulto é uma obra que custa até R$ 82 milhões, no caso, seria isso, entendeu? Outra coisa é imenso vulto. Imenso vulto é uma obra que é maior, o valor dela é maior, que 100 vezes o valor limite da tomada de preços, que seria R$ 3,3 milhões. Então, 100 vezes esse valor, R$ 330 milhões. Outra coisa interessante nas obras de imenso vulto é o seguinte, que ela é necessária, necessária, estritamente necessária, a audiência pública. Ou seja, você tem que ter uma audiência pública para você fazer uma obra de imenso vulto. Porque trata de muito dinheiro da União, então você tem que convocar ali a população, principalmente, para saber se é necessário, se não vai ser necessário aquela construção. Então, necessita de uma audiência pública. Outra coisa interessante também que cobra a respeito de valores, a gente está tratando aí de valores limites, é a questão dos consórcios públicos. Consórcio público é o seguinte, quando você tem até três entes federativos, ou seja, menor que três entes federativos, você vai pegar os valores limites de cada modalidade de licitação e multiplicar por dois. Quando esse número de entes federativos é maior que três, você vai pegar os valores limites e multiplicar por três. Ou seja, é uma obra ali, por exemplo, que faz divisa com três estados. Então, até três estados, você vai pegar esses valores limites e multiplicar por dois. Beleza, é uma obra limite com quatro estados. Você vai pegar também aquele valor limite ali e multiplicar por três. Bom, o que eu tinha para hoje era isso. O próximo vídeo a gente vai tratar agora sobre os prazos, que é outra coisa também que cai bastante. Então, já se inscreve aí no canal, clique em gostei para você ser notificado quando sair o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.